A mão que toca um violão, se for preciso faz a guerra Mata o mundo, gere a terra A voz que canta uma canção, se for preciso canta um hino Louva a morte Viola em noite enluarada no sertão, é como espada Esperança de vingança O mesmo pé que dança um samba, se preciso vai a luta Capoeira Quem tem de noite a companheira Sabe que a paz é passageira Pra defendê-la se levanta E grita Eu vou Mão, violão, canção, espada E viola enluarada Pelo campo e cidade Porta, bandeira, capoeira Desfilando vão cantando Liberdade Quem tem de noite a companheira Sabe que a paz é passageira Sabe que a paz é passageira Pra defendê-la se levanta E grita E grita Eu vou Eu vou Porta, bandeira, capoeira Desfilando vão cantando Liberdade 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 Amém.